Homem é encontrado morto no Parque Garota de Ipanema, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira. 10. O corpo de um homem foi encontrado no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, no Rio de Janeiro. O corpo da vítima apresentava lesões como se tivesse sido arrastado e caído de uma pedra. Policiais do grupo de local de crime, Jeuque, da Delegacia de Homicídios da Capital, que estiveram no local para atender a ocorrência, foram informados de que o homem não era conhecido pelos moradores de rua. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal, IML, no centro da cidade, onde será identificado e passará por perícia para determinação da causa da morte. O local onde a vítima foi encontrada é um ponto de consumo de drogas e de prostituição. Câmaras de segurança próximas ao local devem ser analisadas pelos agentes. Fonte do texto, estou.com.br